Aí, ó, o mullet tá vindo forte pro Brasil, né? Mas lá na gringa tem muita gente que usa, ó, faz tempo, igual esse maluco aí, ó. Tinha um mullet dele gigantesco, há três anos, tá ligado? Enjoou e vai cortar, mano. E se liga o trampo que o barbeiro faz. Olha a transformação, mano, desse moleque, tá ligado? Ô, mano, ser barbeiro é sensacional, tá ligado? Tem que imaginar, mano. Você viu o cara no espelho lá, cortando com uma mão e filmando com a outra. Se eu faço isso daí, velho, eu gravo o teto e arranco a orelha do moleque. Que eu sou ruim de coordenação. Mas, mano, o maluco é pica, velho. Se liga só a finaleira, mano. O corte do maluco vai ficar top, velho. Vai sair daquele mullet gigante pra um corte bem moderno, tá ligado? Com bastante degradezinho aí, ó. Vral, novão. Cê é louco, mano. Dá uma texturinha ali no cabelo. E cê é louco, esse moleque vai chegar na escola e é choradeira. Olha, mano, baita transformação, hein, velho. Cê é louco com o que vocês preferem? O antes do manexo ou o agora aí, ó, do cabelo curtinho? Comenta aí, mano. E muito cabelo.